Então olha que forte o que a Mera falou aqui A tentativa de suicídio da minha filha A Mera salvou a vida da filha dela, ó Quantas vidas podem ser salvas simplesmente por palestras que a Mera realizar? A gente tá falando de vida De uma mãe, de um pai, de um filho que não vai chorar Quantas vidas a palestra da Mera tem o poder de salvar? Com certeza ela é especialista em superação Com certeza ela é especialista em gerenciamento de crises Então quais são as suas especialidades? Qual que é a sua intenção? Tchau